1. Um lavrador tinha quatro filhos. Trouxe-lhe um dia cinco pêssegos. Os pequenos, que nunca tinham visto semelhantes frutos, extasiaram-se diante de suas cores e da fina penuge que os cobria. À noite o pai perguntou-lhes, então comeram os pêssegos? Eu comi, disse o mais velho. Que bom que era! Guardei o caroço e hei de plantá-lo para mais tarde nascer uma árvore. Fizeste bem, respondeu o pai. É bom se econômico e pensar no futuro? Eu, disse o mais novo. O meu pêssego comi logo e mamãe ainda me deu metade do que lhe tocou a ela. Era doce como mel. Ah, acudiu o pai, foste um pouco guloso, mas na tua idade não admira. Espero que, quando fores maior, te há de corrigir, pois eu cá, disse o terceiro, apanhei o caroço que meu irmão deitou fora. Quebrei e comi o que estava dentro, que era uma noz. Vendi o meu pêssego e com o dinheiro hei de comprar coisas quando for à cidade. O pai deu a cabeça. Foi uma ideia engenhosa, mas eu preferiria menos cálculo. E tu, Eduardo, provaste o teu pêssego? Eu, meu pai, respondeu o pequeno. Levei-o ao filho do nosso vizinho, ao Jorge, que está, coitadinho, com febre. Ele não queria, mas deixei lá em cima da cama e vim-me embora. Ora bem, perguntou o pai, qual de vós é que empregou melhor o pêssego que eu lhe dei? E os três responderam a uma voz. Foi o Mano Eduardo. Este, no entanto, não dizia palavra e a mãe abraçou-o com os olhos arrasados de lágrimas.